oi pessoal, hoje eu quero apresentar agora o resto dos meus carrinhos da Hot Wheels, que são bem poucos na verdade, eu compro mais quando tem relacionado a algum desenho, algum filme né, então eu já apresentei os Batmóveis que eu tenho, então eu vejo o link na descrição com outro vídeo, e agora então eu vou começar a mostrar outros que eu comprei assim de coisas mais genéricas né, o primeiro deles aqui ó, é o dos Jetsons, é o carrinho dos Jetsons, esse é bem legalzinho, o verdinho, com o domo aqui ó, deixa ele aqui, outro também que eu encontrei, achei legal, é um do Snoopy, tá ele aqui em cima da casinha ó, com o motor ali, meio meio estilosinho, em cima da casinha, com as orelhinhas ali ó, show também ó, vou colocar aqui, outro também que eu encontrei mais recentemente, foi o da Coroela, do 101 Dálmatas da Disney, é bem bonito também o carro, olha, tem uns detalhes aqui, detalhes no capô, na frente, aqui atrás, show aqui ó, um outro clássico também, é o do James Bond, do Skyfall né, do filme do Daniel Craig, acho que foi o último do Daniel, Daniel Craig foi o Skyfall, também tá aqui ó, Aston Martin em 1963, aqueles clássicos do James Bond, esse outro aqui, do Veloz e Furioso, esse é do Veloz e Furioso, aquele do gelo, que eu não me lembro qual é o número do Veloz, é o 6, 7, 8, 20, não sei, tá legal, tem um crivo de bala aqui, dá um efeito show aqui ó, aqui assim, motorzão aqui atrás, esse é legal também, um outro que eu achei bem legalzinho, foi o Yellow Submarine dos Beatles, aqui ó, bem legal também, esse é grandinho até lá, e por último, é um que eu gostei que é um Fusca, geralmente eu não compro carrinhos assim, que não tenham relação com algum filme ou desenho né, mas esse eu achei legal ó, é um Fusca mesmo, ele é da coleção da Volkswagen, é um Fusquinha estilizado aqui ó, show também, vou deixar ele aqui, eu quero apresentar também aqui ó, eu comprei esse suporte aqui ó, que cabe vários carrinhos, deixa eu ajeitar a câmera aqui pra pegar melhor, geralmente eu guardo aqui, os Batmóveis ó, que eu apresentei, e alguns dessa coleção aqui que eu acabei de mostrar ó, mas claro, tem uns que não cabem ali, tipo o Yellow Submarine não cabe ó, é grande, o dos Jetsons também não, não são todos os Hot Wheels que cabem no, nas caixinhas oficial deles aqui ó, só pra mostrar. E aí